Para começar, a gente já viu, a gente tem alguns testes, por exemplo, de semi-quantitativo, são esses testes manuais, que pode ser aglutinação em látex, hemoglutinação, que é o mesmo princípio aqui. E aí a gente tem a turbidimetria e a nefilometria, que são procedimentos automatizados para você fazer a leitura daquele imunocomplexo que é formado, a ligação do antígeno com o anticorpo. Nesse caso aqui da nefilometria, a gente tem que ir o seguinte, a turbidimetria, ela vai fazer a leitura da luz que é dissipada, vai passar pelo tubo, pela amostra, a luz que é dissipada, a gente vai medir, e é o que a gente chama de turbidimetria, a técnica da turbidimetria. Na nefilometria não, você vai fazer a luz que é dispersada, e aí a gente tem o que a gente chama de nefilometria. Então, basicamente, o que muda é qual a luz que vai fazer a leitura, mas você vai ver que a gente vai ter a leitura baseada na turbidez da amostra, no espectro de luz visível, na coloração, como é o caso que acontece na elisa, aqui é a turbidez. E aí, essa é a diferença turbidice e a lefilometria, então, é a luz que vai ser lida a partir da formação para medir o imunocomplexo. E a gente tem aqui meluminescência, também é uma automação, o que acontece na meluminescência? É outro espectro de luz que vai ser lido, provavelmente aí da luminescente, e aí vai determinar vários testes também, a formação do imunocomplexo, o princípio, vocês estão vendo, é sempre o mesmo que muda, é a forma de leitura. E aí, o que a gente tem que ver, o que é muito importante aqui, o espectro de luz de cada um que vai mudar. Mas, você pode ler vários, aqui eu estou colocando as, o fator hematóide, o PCR, foi o que eu comentei aqui, mas todas aquelas sorologias podem ser utilizadas na leitura, tanto a quimiluminescência, como a nefilometria, como a ELISA, como métodos semiquantitativos, como imunoprecipitação, imunodifusão. Então, se a tecnologia se baseia na formação do imunocomplexo, tem diferentes formas de fazer a leitura. Então, esse antígeno aqui, gente, pode ser uma proteína, pode ser um hormônio, pode ser uma citocina, e aí, o anticorpo a gente produz em laboratório, produz um anticorpo contra aquela proteína ali, e aí você tem a leitura, tá? Vamos continuar aqui, que tem alguns vídeos. E aí, eu vou acompanhar aqui, gente, e aí, eu vou fazer aqui, gente... Obrigado.